O que modifica o beat é o Manoloche, é o magnífico, é o magnífico Patrita é Manoloche, é pra brava Olha depois do sucesso da promoção de vocês é por apenas um 9 e 9 A partir de agora no baile, só para as mulheres Piru liberado a noite toda, vem pra cá Vem que o Piru tá duro de espera, o Piru tá tudo Eita, a metade dos bailes, só modelão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdim, pra te levar pra suíte Hoje eu sou com a dona, tô chegando aquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdim, pra te levar pra suíte Tão voltado nas cachorras, voltado na nossa pedinha Só nas puta, nas puta, nas puta riozinho Tão voltado nas cachorras, voltado na nossa pedinha Só nas puta, nas puta riozinho Tão voltado nas cachorras, voltado na nossa pedinha Só nas puta, nas puta riozinho Tão voltado nas cachorras, voltado na nossa pedinha Só nas puta, nas puta riozinho Tá vado todo tranquilo, minha mulher não tava em casa Vado todo tranquilo, minha sogra não tava em casa Tá gostosinho, vou comer minha cunhada Tá gostosinho, vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada Tá gostosinho, vou comer minha cunhada Minha pica é tão gigante que ela ferra bem na pica Minha pica é tão gigante que ela ferra bem na pica Ela sobe com a periquita O que modifica o beat é o Manoloche É o magnífico, é o magnífico Patite Emmanuel, repa brava Olha depois do sucesso da promoção de você Da por apenas um 9 e 9 Apa, assiste agora no baile Só para as mulheres Peru liberado a noite toda Vem pra casa, vem que o Peru tá duro Te espero, o Peru tá duro Os melhores Estão aqui Do outro lado Chegou ele o bravo DJ Grunipa ZS Tchau 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 Tchau